Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One e galera o negócio é o seguinte, acabou de vazar aqui, acabei de ver que vazou né, também não sei se foi agora Acabou de vazar um novo evento que começa amanhã em Fortnite, chama Winterfest, ou então a festa, o evento de inverno, isso, junto aí com o Natal, com essas atualizações todas aí Cara, vão ter muitas mudanças, muitos prêmios pra galera, prêmios diários, vai voltar a ter algumas missões também com esse novo evento que é o Winterfest O lobby vai ter uma diferença também, já estão vazando algumas imagens aqui, eu vou deixar passando aqui algumas imagens enquanto eu tô falando o que vai acontecer, tá bom? Tem muita coisa diferente, olha, recompensas diárias, vai ter a volta do LTM, vai ter recompensa diária, se você não cumprir o desafio diário, a recompensa acabou Aí você vai pro próximo dia, e vai ser assim, serão 14 dias, começa dia 17 e acaba dia 6 de janeiro Muitos prêmios, muitos desafios, já tô vendo todos aqui, alguns eu vou trazer pro canal, outros não vou precisar trazer, que são bem simples Vão ter algumas recompensas, vai ter envelopamento, vai ter emote, vai ter música, vai ter picaretas novas, vão ter glides novos Presentes diários, você entrou no Fortnite, entrou diário A volta de algumas armas também, alguns itens, vou dar um exemplo pra vocês, por exemplo, a bomba de dança, vai voltar, vai voltar pra cá Olha que maneiro, só coisa legal né, Fortnite, bom, ficou meio parado esses dias aí, mas agora, amanhã, dia 17, já vai começar um novo Um novo evento dentro de Fortnite, eu vou trazer aqui pra vocês, se inscreva no canal, deixa o like se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o joinha, compartilha com a galera e se inscreva, valeu galera, estamos chegando aí quase a 1.400 inscritos Breve hein, estamos com 1.352, 1.53 por aí, vamos chegar a 1.500 breve Agradeço a sua audiência, mais uma vez, compartilha com os amigos, um abraço e um futeu E aí